do nosso estado, doutor Mohamed Azuz, pra falar sobre eh esse momento que a gente tá vivendo, que é o momento do verão, de calor, de uma exposição ao sol, ao calor e à quintura, nunca vista, além da questão da herpes, que tem chamado a atenção também, que piora nesse período do verão com a exposição ao sol. Doutor Azuz, bom dia, seja bem vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia, telespectador do Tribunal Livre. Primeiro, falar sobre essa questão da herpes, com essa exposição solar, que tem aumentado o número e procura também nos consultórios profissionais da dermatologia. O que é isso? A herpes, na realidade, é uma doença viral, provocada por um vírus. Esse vírus é transmitido por lesões. Se você tem lesão, transmite. Um exemplo, uma pessoa que tem uma lesão na boca, ele pode transmitir pra outra pessoa por uma solução de continuidade. O que é solução de continuidade? Tem uma pequena ferida, quando você beija de uma maneira muito mais intensa, o vírus penetra no organismo da gente. A partir daí, você tem dois tipos. Tem, ou você faz sintomas, como febre, como gengibus tomate terpética, e também assintomático. Algumas vezes a pessoa não sente nada, sente algumas vezes um desconforto e o vírus penetra. Aí fica incubado no organismo da gente a vida inteira. E a partir daí, quando você vai por fatores desacadientes, o exemplo, sol, muito sol, pode desacadiar um herpes labial, estresse, muito. Quando baixa a tua imunidade, o vírus, ele é acionado e provoca essa doença. Essa doença pode ser de dois tipos. Tem o vírus nos lábios, pode ser. Tem o vírus também nos órgãos genitais. Esse vírus dos órgãos genitais é um vírus que é transmitido por via sexual. Por isso que algumas vezes você tem que tomar muito cuidado, utiliza algumas vezes camisinha, para evitar esse contacto sexual e também o herpes labial que é provocado pelo sol, estresse também, imunodepressão, quer dizer, quando você tomar medicamento, para diabetes, para outras doenças, baixa a tua imunidade e surge. Como que surge? Uma corseira, depois começam a aparecer algumas bolhas, pequenas bolhas e fica sete a oito dias e depois desaparece. Existem algumas doenças, como o senhor bem, que falou aí, que são transmitidas durante a relação sexual, através do beijo, que aí às vezes o nosso telespectador que está em casa, ele fica na dúvida qual profissional procurar. Se é um profissional da dermatologia, se é um profissional que trabalha com esse tipo de... Normalmente o médico que é responsável pode ser dermatologista, quando você tem no herpes, porque ele é especialista, e infectologista. São as duas... Algumas vezes, qual a doença que são provocadas pelo beijo? No carnaval, muita gente se beija. Isso, carnaval, quem sai por aí beijando, vai para uma festa, folia de rua, apetar as pessoas, beija quatro, cinco, seis pessoas. Tem uma doença, chama doença do beijo, que é uma mononucleose infecciosa, que é transmitido por um vírus. Como você sente uma febre prolongada, sente dores realmente muscular, você sente um inchaço, um inchaço dos ganglions, e algumas vezes uma amigdalite. Algumas vezes você não sabe, depois de algumas semanas, desaparece. Essa mononucleose infecciosa é muito difícil de fazer um diagnóstico, porque ela parece como uma gripe. Você tem herpes, que pode provocar por beijo, você pode utilizar a sífilis, pode ser por beijo, que é uma doença bacteriana. Qual a diferença da herpes, sim? A sífilis, geralmente, quando você tem uma relação, e você transmite a bactéria, fica uma ferida, como se fosse uma afta. E algumas vezes essa afta persiste. Você trata, como vamos dizer, antissépticos, mas persiste. Por quê? Porque a bactéria está lá. Essa aqui a gente chama sífilis primária. E essa sífilis, geralmente, essa bactéria fica na saliva. E se você dá um beijo para uma outra pessoa, você transmite diretamente para essa pessoa. O doutor, para quem está em casa, em relação à questão da afta, por exemplo, tem gente que tem afta, comeu alguma comida, que chama-se, na linguagem comum, comida carregada, comida que gera infecção. Pode ser também só alguma coisa relacionada à comida também, à comida quente, para surgir a afta também? Tem alguns produtos, geralmente, ácidas. Por exemplo, limão pode provocar aftas. Amidoí pode provocar aftas. Vamos dizer, castanha pode provocar aftas. Essa é a gente chama aftas recorrentes. São pessoas que têm essa tendência de ter aftas. Por quê? Por causa da acidez da saliva. Por exemplo, no meu caso, eu tenho afta quando eu como macaxeira, carne de porco, qualquer coisa relacionada a bacon e calabresa. Todos esses produtos geram afta. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque, por um momento, ele provoca uma acidez na saliva. E esse é, dizer, o pH aftal tão baixo que provoca essa aftas. Então, para você que está em casa aí, a explicação do doutor Mohamed Azuz, dermatologista, um dos profissionais mais conceituados na área da dermatologia, aqui no nosso estado da Paraíba, falando sobre esse assunto tão importante, trazendo também essa questão de uma prevenção nesse período agora, que é o período de carnaval que está se aproximando, ele tem o maior número de pessoas que acabam tendo relações sexuais, que acabam beijando e tem que ter esse cuidado aqui que ele está falando. Cuidado também que a dermatologia tem é com a questão da exposição ao sol. Sim. Muito sol, esse sol, essa quentura. Muita gente está reclamando, doutor, que esse calor mormaço está tão quente que gera algumas bolhas na pele, nos locais mais sensíveis. O que é isso que está acontecendo, doutor? O que está acontecendo, o problema é que os raios ultravioletas, que a gente chama UVB, são a resposta dessas queimaduras. Nós tivemos algum paciente que vem do sul, que são brancos, e tem uma tendência maior, porque não se expor ao sol sem proteção solar. E nós sabemos que os protetores solares são caríssimos. Geralmente uma pessoa de classe média baixa não tem condição de comprar um protetor solar, oitenta reais, são bons protetores solares. Por isso que eu pedi algumas vezes, alguns deputados federais, estaduais, em particular, de fazer, de tirar os impostos sobre os protetores solares. Infelizmente, parece que não tem nenhuma lei que obriga a essa redução do imposto, porque quem encarece o protetor solar são os impostos. A proteção é muito importante. Quais proteções que você tem? Você tem, um exemplo, hipogloss, é um bom protetor, sabia disso? Hipogloss, é barato, é um bom protetor. Vamos usar com pomo de uma sal? Claro, lógico. Os surfistas utilizam. Porque isso é um protetor realmente físico, que a gente chama. Tem protetores que são muito mais caros, muito mais caros, oitenta e nove, noventa reais. Me diga, quem vai utilizar uma pessoa que ganha um salário mínimo, oitenta reais. Por isso que a gente está combatendo, quer dizer, está combatendo, para ver se tem uma lei estadual, uma lei federal, tirando os impostos sobre os protetores solares. E isso, como o senhor bem falou, gera um efeito em cadeia, porque se você não usa o protetor, você é um forte candidato a adquirir uma doença. Uma câncer de pele. E essa doença vai desaguar no serviço público. Exatamente. Mais caro tratado. Muito mais. Na realidade, são três cânceres que são gravíssimos. Nós temos o melanoma, que é muito mais grave, que mata. Nós temos o espino celular, e nós temos o baso celular, que é menos grave. Normalmente, tem que tomar muito cuidado. A criança, a partir de dois anos, você pode utilizar um protetor som, para prevenir futuramente, um câncer de pele. Por quê? Porque os raios ultra-vórias são cumulativos. Desde criança, quando você toma um protetor solar, quando chega na faixa de 40, 50 anos, você já está com câncer de pele. Tem muita gente perguntando, chegando, pergunta agora também, sobre a questão, é que é muito comum você ver, em pessoas, principalmente após o fator estresse, cascas, tanto na região da cabeça, no couro cabeludo, como até na própria face, nos olhos, nas mediações das sobrancelhas, do nariz. O que é isso? Tem aumentado muito. Essa aqui é chamada dermatite seborróica. Por quê? Porque, provavelmente, tendo uma descarga da adrenalina, que estimula a glândula sebácea, que é responsável do sebo. Por isso que tem um depósito maior. Por quê? Porque quanto mais você se estressa, piora a dermatite seborróica. Não tem cura, tem controle. O problema é isso. Porque, geralmente, melhora, depois volta de novo, dependendo do estado físico, o estado mental, geralmente as pessoas estressadas têm uma tendência maior. E por que tem aumentado muito a presença de pessoas com esse tipo de problema? Porque o estresse aumentou. Ah, por conta disso? Lógico. Estimula a adrenalina, a adrenalina vai estimular as glândulas. E as glândulas vão secretar muito o sebo. Aí o sebo vai se acumulando. Aí a cria se borrer. No caso, não tem cura, tem tratamento. Não tem cura, tem controle. É algo que é transmissível? Não é transmissível. Não, absolutamente. Mas tem controle. Tem controle. Então, quem está em casa, busca um profissional da área, que aí cada pessoa tem um tratamento específico. Exatamente. Sobre essa questão, tem uma mãe perguntando sobre a questão relacionada ao protetor solar, mais uma vez que o senhor explicasse, a partir de quantos anos pode usar na criança? A partir de dois anos. A partir de dois anos. É a questão do uso. Por exemplo, alguém vai sair, vai passar o dia na praia. Passar o dia todinho. Passa uma vez e pronto. Não, não, não. Tem que ser meia hora antes de se expor o sol. Por exemplo, tem muita gente que eu vejo na praia colocando. Está errado. Está errado. Tem que ser 30 minutos antes da exposição solar. E você tem que utilizar mínimo 4 a 5 horas. De 5 a 5 horas. Em relação às partes do corpo que nós devemos colocar. A gente só coloca na face. Na face, orelha, a gente esquece. As pessoas, homens, que não tem nenhuma proteção. As mulheres, menos. Geralmente, os braços, tronco, dorso, são mais comuns. O câncer de pele. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, colaborando com algo tão importante, com prestação de serviço para a nossa população. Eu agradeço. Obrigado pela sua presença e colaboração de sempre. Eu agradeço. Você também. Olha, rápido o intervalo comercial de um minuto.